Quando você tem na vida Não pare nunca de sonhar Tenha fé e tudo vai mudar De repente um presente Vai pintar na sua frente Sempre existe alguém pra lhe escutar O importante é não desanimar Não, não pare nunca de sonhar Tenha fé e tudo vai mudar Porque no céu existe uma estrela Que é só sua, que é só sua Olhe pro céu Existe uma estrela Amém